Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma sacada quântica, lembrando que da importância de você deixar o seu comentário para que a gente possa ver se você está se identificando, de que forma você está vendo que é útil esse conteúdo, para que a gente possa ir aprimorando a partir do seu referencial que está aí nos ouvindo. Vamos para mais uma sacada então. Reflita sobre qualquer visão de mundo que limita o teu olhar e tuas ações no mundo e que promovem desconforto, arvorando-se em verdade absoluta. Use do bom senso, o universo se expressa na diversidade e na abundância. Essa é a lei, diversifique-se. Então é isso aí gente, nós vemos, a gente vem trazendo muito essa reflexão de que o universo, além de ser abundante, ele é muito diversificado. Então nós temos várias etnias, nós temos muitas espécies de mamíferos, nós temos muitas espécies de bactérias, nós temos muitos tipos de flores, enfim, nós temos, o universo é muita abundância. Ou seja, e essa diversidade, onde cada ser, onde cada árvore, onde cada inseto, cada réptil, cada mamífero, cada anfíbio, cada um tem um papel nessa grande jornada cósmica, a chamada teia da vida. E a gente tem uma formação muitas vezes que nos leva a não valorizar a importância dessa diversidade. Muitas visões de mundo ultrapassadas, muitas visões de mundo congeladas que fazem muitas vezes as pessoas sigam caminhos onde elas negam essa diversidade, onde elas têm preconceito contra a diversidade, onde elas têm julgamento em relação à diversidade sem perceber que a diversidade é a linguagem do universo. Muitas religiões, tudo é muito, tudo é muito, são formas de expressar, é como se nós temos uma única fonte que se expressa de diversas formas, em diversos níveis de percepção, que faz o conjunto do que a gente chama de realidade. Então é muito importante que você, diante de uma aparente verdade que se pronuncia como uma verdade absoluta, procure sentir no seu coração, se seu coração ressoa em harmonia com o que estão te dizendo. Porque é muito importante a gente perceber se algo que cria um determinado desconforto interior é a nossa sabedoria inata, é o nosso eu superior dizendo, olha, isso não funciona. No entanto, muitas vezes, em função da cultura, em função da religião, em função... as pessoas às vezes estruturam comportamentos que são verdadeiras, pessoas, digamos assim, paralisiam, as pessoas se paralisam, se agarram àquelas verdades e limitam as suas possibilidades. Então que você possa usar do seu bom senso e procurar sentir interiormente se isso realmente que você está ouvindo, que você está falando, que você está lendo, toca profundamente o seu coração. O coração é o nosso grande sensor. Se ele disser sim, certamente você está no bom caminho, está no caminho do seu coração, tá? Se gostou, deixe aí o seu comentário, deixe a sua curtida, compartilhe para que mais pessoas possam acessar esses conhecimentos. Um grande abraço e até a próxima sacada. Tchau, tchau!